Henrique ousado, o melhor que tá tendo, brabo demais Desacredita não, paloque no beat É o Roger, o MC camisa 10 O playboy pagado e gostoso, mas ela só quer australha Que enforca ela na treta, dando tapa nessa raba O espitibo maltrata tua xerequinha forte Vem sentando no talento, papaloque MC Roger É o que? Eu tenho uma malocinha Dei um baratino no meu maloqueiro, dormi com o playboy e tô arrependida Não fez nada do jeito que eu gosto, mocinho de paz e mãe é bandida Acordei dizendo pra ele, é só o momento eu tenho namorado Tive vergonha de falar a verdade, tu é ruim de câmbio, o maloca é brabo Soca fofo e foca errado, geme fino, ele bate fraco Ele soca fofo e foca errado, geme fino, ele bate fraco Soca fofo e foca errado, geme fino, ele bate fraco Soca fofo e foca errado, geme fino, ele bate fraco Soca fofo e foca errado, geme fino, ele bate fraco Soca fofo e foca errado, geme fino, ele bate fraco O playboy pagado e gostoso, mas ela só quer australha Que enforca ela na treta, dando tapa nessa raba O espitibo maltrata tua xerequinha forte Vem sentando no talento, papaloque MC Roger Dei um baratino no meu maloqueiro, dormi com o playboy e tô arrependida Não fez nada do jeito que eu gosto, mocinho de paz e mãe é bandida Acordei dizendo pra ele, é só o momento eu tenho namorado Tive vergonha de falar a verdade, tu é ruim de câmbio, o maloca é brabo Soca fofo e foca errado, geme fino, ele bate fraco Tive vergonha de falar a verdade, tu é ruim de câmbio, o maloca é brabo Soca fofo e foca errado, geme fino, ele bate fraco Enrique Ousado, dá licença Soca fofo e foca errado, geme fino, ele bate fraco Soca fofo e foca errado, geme fino, ele bate fraco Soca fofo e foca errado, geme fino, ele bate fraco Quem não tem as manha, não entre não